Hoje o dia é especial, Lucas Palma aqui de novo com vocês, CEO da Hack One, para a gente poder falar um pouquinho mais como que é ser um consultor franqueado Hack One, mas não só isso, como que você faz para poder empreender nesse mercado de infraestrutura? Eu já tive na minha carreira vários momentos como empreendedor e vários deles foram frustrados, cara, mas eu quebrei a empresa nessa vida, viu moçada? Agora, graças a bom Deus, Hack One, foguetinho voando, moçada, mas eu não vim sozinho não, eu trouxe aqui nosso co-host, Thiago Santos, como sempre, seja bem-vindo, Thiagão. Olá, galera, olha eu aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cara, a expectativa está alta aqui, hein, cara, a gente está com um prodígio com a gente aqui, um cara novo já voando, hein, cara, fazendo consultoria, moendo, botou? Vamos lá, cara. Mandando ver hoje, eu quero aprender muito com você, né, como que está sendo essa jornada de empreendedor dentro do mundo de infraestrutura, dá um oi para a galera aí, de onde você está falando, de onde você vem, né? Fala, pessoal, eu venho lá de Natuba, região de Campinas ali, cara, prazer estar com o Lucão, com o Thiagão aqui, cara, tamo junto aí, vamos fazer uma resenha legal aqui. Show de bola, eu falo tanto com o Léo que hoje eu fui descobrir que é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né? Isso aí. Olha só, caraca, eu achava que a gente já era, meu, das antigas. Estava falando, né, que família, cara. Essa internet. Que nós estamos nesse mês de outubro inteiro, trazendo pra vocês a oportunidade de você ganhar um dos livros da editora Hack1, tá? Esses livros estão sempre nos acompanhando aqui no podcast, a editora Hack1 é um dos braços da Hack1, né? O grupo Hack1, ele tem a editora, a Hack1 Educação e também o nosso projeto de consultor franqueado. E você pode ganhar esse livro aí na sua casa, tá? Como que funciona? Durante outubro inteiro, eu tô passando aqui nos episódios uma palavra-chave. Você tem que comentar no vídeo do YouTube, você tá escutando pelo Spotify, você vai no YouTube, você tem que comentar no vídeo do YouTube a palavra-chave. Você pode comentar quantas vezes você quiser. E aí, no podcast de novembro, o primeiro podcast, nós vamos fazer o sorteio de quem preencheu as três palavras-chave. Então, acertou as três palavras dos episódios de outubro. E se você comentar mais vezes, você tem mais chances de ganhar, tá? E eu vou passar a palavra-chave de hoje já aqui pra vocês, tá? A palavra-chave de hoje é Hack1 Consultoria. Só comentar Hack1 Consultoria. Pode comentar uma, duas, dez, cinquenta vezes no vídeo do YouTube que você tem mais chances de ganhar Hack1 Consultoria. Ô, Léo, já quero começar aqui, meu, com os dois pés no peito, hein? Como que foi essa jornada? O cara tá lá, puta, sou analista, trabalho com TI, gosto pra caramba dessa área. Puta, vou lá na Juscesp e abri meu CNPJ. É assim que começa? Como é que foi a sua jornada aí ao empreendedorismo, cara? Cara, na verdade, eu sempre falo pro pessoal, eu não fui atrás do TI, tá? O TI foi atrás de mim, cara. Te achou? Me achou, cara. Ô, louco, cara. É, fiz um projeto na minha cidade de jovem aprendiz, né? Achava que era só mulher que ia atrás assim dos caras, né? Fui num projeto de jovem aprendiz, participei nesse projeto lá na minha cidade, cara. E fiz o processo seletivo, vinte e poucas pessoas pra quatro vagas. Passei nesse processo, quando cheguei lá, vi setor TI. Não sabia o que era TI, cara. Fui saber no primeiro dia o que era TI. Escolheu porque era pequeno, né? TI. TI. Isso aí deve ser fácil, deve ser moleto. Entendeu? Então, cheguei na empresa, cara. Não sabia o que era TI. O pessoal me explicou. Fiquei dois anos naquela empresa, me desenvolvi bastante. Aham. E com 18 anos... Como é que você fazia lá? Era suporte, suporte, help desk ali. Fazia tudo. Quem nunca, né, cara? O generalista chora. É ali que separa, né, cara? Fazer inventário. Fazer inventário no bate-caverna do pessoal aí. Aham. Então foi isso. Então aprendemos. Com 18 anos, eu fui numa PME mesmo da vida. Aquela PME que o analista cuida desde a cerca elétrica até o servidor da empresa, cara. É, entendi. Entrei nessa empresa. E quando sobra tempo ainda troca o lixo. Não, e o cara... E o dono da empresa pede Wi-Fi ainda da casa dele pra você. Entendeu? O cara não sabe nem Wi-Fi, entendeu? Então eu entrei nessa empresa, cara, com 18 anos. E ali é que eu aprendi o que é uma pequena e média empresa mesmo. Saí de uma empresa de média pra grande, né? Que tinha uma estrutura, já tinha quase 10 pessoas na TI. Bem setorizada. Tranquilo. Cada setor... Cada um no seu quadrado, né? E ali eu entrei, 18 anos, cara. Só dois anos de jovem aprendiz. E ali eu aprendi. Fiz vários projetos de rede, sabe? Segurança, migração, tudo pra nuvem. Então eu deixei aquela empresa rodando tudo certinho, entendeu? E ali eu vi abrir uma porta, um interesse pra mim, empreender. Eu vi que aqueles produtos que... Ah, é Fire ou... É... Uma rede Wi-Fi, entendeu? Um servidor. Eu vi que aquilo agrega valor, cara. Então me despertou interesse. Aí eu procurei migrar de CLT pra PJ naquela mesma empresa. Isso aí você tinha quantos anos já? Tava com 19 pra 20. Foi perto da pandemia, hein? Mas já quis ali, por arriscar, já tava... Que decisão, hein? Eu sou aqui e eu vou montar a Dell. Por isso. Sua mãe deixou? Rapaz, ela não tá nem sabendo nem o que eu preendo hoje, entendeu? Mas então, aí eu decidi ir pra PJ pra ter uma flexibilidade melhor, né? Boa. Ali no serviço. E com isso eu consegui oferecer serviços pra minha região ali. Serviço de backup, um firewall, colocar um firewall, gerenciar pra você. Porque empresas que não têm TI, eu consegui entrar em contato, fazer um suporte ali de máquinas, agregando valor pra minha lista de cliente, né? Então eu consegui um contrato ali, outro ali. E com isso, depois eu vi que o que eu tava ganhando ali, já tava ganhando mais fora. Mais fora do que lá dentro. Do que ali dentro, todo dia. Aí você tava vendendo hora lá dentro e você falou, pô, cara, tô vendendo minha hora aqui, talvez é melhor eu atender todo mundo e tchau. Exatamente. Aí eu cheguei pro dono da empresa, por isso que é bom feeling, né? Então um consultor tem que ter o feeling pra falar com o dono de uma empresa, cara. Porque o cara pega a confiança em você e o cara não quer te deixar embora. Não quer te deixar, exato. E nesse CEO dessa empresa, né? Esse diretor, ele já tinha sofrido com o pessoal de TI anteriormente. Então ele viu ali uma confiança em mim e ele não queria deixar eu ir embora. Então eu cheguei nele, expliquei o projeto que eu tava fazendo, que eu ia empreender, né? E ele não quis que eu saísse, cara. Ele falou, não, eu não quero perder você. Vamos fazer um jeito de você continuar aí prestando suporte. Falei, ó, eu consigo um funcionário, colocar uma pessoa aqui dentro. Caraca, bicho. O cara já te ajudou a crescer. Ajudou a crescer, já deu uma alavanca ali, cara. Aí eu coloquei um analista lá, né? Pra prestar o suporte do dia a dia. E eu fiquei ali pelas coisas mais avançadas ali. Uma configuração de fire, essas coisas, entendeu? Tá até hoje lá, tá? Ah, é? Trabalhando com esse cliente. Sinal que é um bom consultor franqueado, né, cara? Isso aí, cara. Caraca, hein, bicho. Aí eu comecei a empreender ali. Aí eu saí pra rua. Aí já abriu um leque de oportunidades na rua, cara. Que top, que top. Mas aqui, como que foi esse início de captação de cliente, saca? Como que você começou ali encontrando os clientes? Você ia de porta em porta, pegou a rede de relacionamento, começou a chamar, pegou o WhatsApp, pô, falava, cara, eu tô com uma empresa agora, se precisar de... Como é que foi o seu início ali de tudo? Cara, eu fiz um folder. Um folder com todos os meus serviços. O folder ali tá sendo chique, tá, pessoal? É panfleto. É um panfleto. É panfleto. Isso aí. Eu saí porta e porta no distrito lá industrial. Porta em porta. Trabalho com isso, isso aqui. Mas chegava aqui na recepcionista? Chegava na recepcionista. Primeiro eu queria falar o cara do TI, né? Ou um diretor, o que que tinha lá. Aí quando não dava, dava pro repcionista, ele falava que ia entregar. Mas muitas vezes o cara do TI descia, um diretor, e a gente conversava pessoalmente e deu um negócio nisso aí, entendeu? Puta, que top, cara. Então eu deixei um folder lá, cara, e fui pegando cliente. Vou fazer um folder do Hack One, consultoria lá, hein, bicho? Pra gente poder mandar lá, hein? É isso aí. Com shop. Até hoje. Com shop até hoje. Então aí eu consegui captar esses clientes, entendeu? Então é também por ligação, você ligava, mas ligação é bem mais difícil, cara. Você pega lá uma lista de ligação, vai ligando, é complicado a ligação, né? Aqui eu já vou começar, vou fazer uma pausa aí no que você tá falando, que é o seguinte, cara. O cara que vai ser empreendedor em infraestrutura, em TI, em qualquer área, primeira coisa, bicho. Ah, o Thiago fala que não pode falar pra lá, mas eu vou falar lá aqui, mano. Aperta o botãozinho do, toca o fim, porque é o seguinte, cara, é, todas as pessoas que vão te criticar por algo que você está fazendo, são pessoas que não tem a coragem que você tem pra fazer o que você tá fazendo. Ninguém que é maior do que você vai te criticar pelo que você tá fazendo, porque esse cara que é maior que você, ele passou, muito provável, por um momento igual ou mais difícil do que o seu. Então ele vai bater continência e vai falar, mano, respect, porque esse cara tá fazendo isso. Então, o cara que fica mesmo com vergonha, né, fala assim, ah, meu, eu vou lá mandar um panfletinho pra todo mundo, my friend. E agora vê o cara desenvolvendo a empresa dele, né, e o cara não entendia lá no começo. É isso aí. Então tem que ter balls, né, cara? Tem que falar, mano, eu vou e é nóis. Exatamente. Com a idade, né, cara? É, por isso que eu comentei, é um prodígio, porque nessa idade, usando as palavras do Flávio Augusto aqui, né, é ter a visão. Então, rapidamente você teve visão, você continua tendo visão. Depois da visão, a coragem, porque, cara, é uma coisa, você vê ali alguma coisa, mas tem a coragem. Exatamente. E buscar sempre a competência, né? Então, sem competência, ninguém se estabelece. Isso é o fato, você pode até chegar lá, mas se não tiver competência, você não fica. E, cara, você tá aqui. Então... E como é que foi? Beleza, aí começou lá, pegou esses primeiros clientes, e aí começou, eu acredito, começou a aparecer vários problemas, no sentido, puta, tem que emitir nota, tem que ter back office, vai entrando mais cliente, e toda empresa, cara, ela passa pela fase de break-even. Chega um momento que você ter pouco cliente, você ganhava um dinheiro. É tipo o CLT, quando começa a pagar imposto de renda, ganhava um pouquinho, caraca, eu ganhei um aumento, puta, ganhei um aumento, ganhando menos que eu ganhava antes, cara, que esquisito, né? Tá fechando essa conta, né? Porque aí o Leão começou a morder e o empresário é a mesma coisa, né? Ele tem um pouquinho de cliente, ele tá atendendo, tranquilão, dinheiro no bolso, contratou dois funcionários, puta merda, cara. Não tenho cliente suficiente pra pagar esses dois funcionários, eu sozinho ganhava mais dinheiro, esses caras enchem a porra do meu saco, fica aqui, né, no meu cangote, como é que foi esses próximos passos aí, cara? Então, vem, quando você fecha o contato, vem problema junto, né? Então, é problema contábil, eu tenho sorte de ter uma esposa contadora, então ela cuida toda essa parte pra mim, já economiza uma grana. Então, você já economiza uma grana aí, cara. Só que empresário, pra resolver todos os problemas, tem que ter quatro mulheres, então, né? Tem que ter uma contábil, uma jurídica, uma financeira, comercial. Ainda, eu como tô iniciando, né, faz dois anos que eu tenho, dois, dois anos e meio que eu tô com a empresa, né, empreendendo de verdade mesmo, ainda não tenho um time comercial, eu tenho um time de suporte, eu prefiro ter um time de suporte pra manter todos os clientes estáveis, funcionando, em funcionamento, né? E o comercial, eu e minha esposa mesmo, na garra, a gente vai ligando, vamos começando aí, e captando os leads aí. Empresa, cara, é aquele lance, né, a gente sempre tem que tá crescendo, se desenvolvendo, porque, é, eu falo isso, né, eu, pô, eu também, aos meus 18, hoje eu tô com 30, fazer 37 em janeiro, mas eu comecei minha vida de empreendedor aos 18, e quando eu comecei, é, cara, você tem algumas preocupações naquele momento, né, e, pô, tive empresas que deu errado, tive algumas que começou a parecer que ia dar certo, mas também deu errado, outras coisas que eu desisti, porque, meu, não combinava muito comigo, e a Hackman é um grande sucesso aí, é, o projeto da minha vida, e, cara, quero fazer isso aqui ainda por muitos, muitos anos. Mas, uma coisa que eu sempre falo lá pro nosso time, que é o seguinte, cara, a empresa, eu, como CEO da Hackman, eu tenho obrigação de fazer essa empresa crescer cada vez mais, sabe por quê? Porque a gente tem pessoas ali dentro, essas pessoas, elas também querem crescer. A pessoa também tem família, a pessoa também tem os sonhos dela, também ela tem pra onde ela quer ir, né, e aí eu trago isso pro nosso projeto, né, dos consultores franqueados Hackman. É, eu, todo dia, cara, me incomoda muito a velocidade, a gente pode estar indo mais rápido que for, mas pra mim, nunca vai ser a velocidade suficiente, porque a gente tem pessoas ali que também tem os seus objetivos, que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem acelerar, e você aqui é um belo exemplo, né, que tá aqui com a gente, que, cara, quer acelerar, quer crescer mais, então a gente tem a obrigação, é uma coisa, cara, que pra mim, ela não é uma opção, é uma obrigação de estar sempre crescendo e crescendo com velocidade, né, e aí já queria até puxar nisso aí, Tiagão, é, como que tá nessa jornada, né, cara, pô, beleza, tava sozinho lá, jogador solo, meu, te vira, meu Deus do céu, o cliente pediu isso, você tinha que desenhar produto, como foi na hora que você, pau, caiu o projeto pra se tornar um consultor franqueado Hackman, a gente se tornar sócio nessa jornada, como é que foi isso aí pra você? Cara, é, de novo a TI caiu no meu colo, a oportunidade. Na semana do Hackman rumo ao topo do ano passado, Que agora é Hackman Next. Agora é Hackman Next esse ano. É, eu conversei com um aluno, né, da Hackman, e ele me, eu falei, cara, você conhece alguma, eu fui estudar, eu estudei, né, a AWS com o Bruno, e ele indicou a Hackman, e ele falou, inclusive, no sábado vai ter um evento da Hackman. Você não conhecia a gente ainda? Não conhecia, eu conheci dois, três dias antes do evento, cara. É, o cara tem visão, bicho. Você tá brincando, cara, é brutal. Brutal, foi, brutal. Então, ele me indicou, entrei em contato com o pessoal do comercial, fechei o curso, fechei o curso da AWS, né, que já vem com, com todos, é bem completo, né? Sim, negócio ali. Entre da Microsoft, da AWS, tudo. E, e no sábado eu falei, ó, mas eu joguei um pouquinho, você fez, ó, eu só vou fechar, cara, se eu ganhar um ingresso do, do rumo ao topo, cara. Caramba, bicho, que ousadão, cara. É, você acredita? Cara, isso é o The Game, cara. Aí, ela falou, ó, vou ver aqui, vou ver conseguir o ingresso pra mim, porque eu já tava esgotado, né? Caramba, então aquele cara que tava gritando lá fora, que queria entrar, era... Porrada, tudo, né? Então, eu consegui, eu consegui participar do rumo ao topo, né? E lá, eu conheci o Marcelão, o Paulo, que já é consultor junto com a gente, né? A gente sentou junto, cara. Caramba, bicho. Depois do destino mesmo. Caramba, bicho. Ah, eu não sabia dessa história, cara. É, então. Aí, cara, quando começou lá a falar dos consultores associados, eu falei, cara, do céu, não acredito, cara. É isso que eu precisava falando comigo, né? Meu Deus do céu. É isso que eu precisava, porque eu tinha o cliente, né? Tinha necessidade lá na minha cidade, toda a região, só que eu não tinha o produto. Então, parceira junto com a Fort... Porque você tem uma parceria hoje do zero com a Fortinet, que é a Trend Micro, com todas as parceiras que a gente tem, cara, é muito difícil. Sim. Então, a Hakuan já deu uma alavancada aí nesses produtos. Então, agora a gente consegue entregar produto como o X-Protect, um endpoint que contempla os três níveis de segurança, juntamente com a verificação de e-mail para os clientes. Isso aí a gente não tinha, né? Que toque, cara. O Fortinet, que a gente trabalha com o Fortinet, os files gerenciados com um time de suporte especializados. A gente não tinha, agora a gente tem com a Hakuan também, entendeu? E fora os outros produtos, o Surefire, que a gente tem. E, cara, é só isso aí. E nesse caso, cara, eu acho muito legal até você comentar sobre isso. Imagina o seguinte, cara. Eu gosto até quando eu falo... Eu e o Thiago, a gente conversa muito, né? E uma das coisas que a gente estava até falando ontem, quando a gente elenca o benefício de um consultor franqueado Hakuan, a gente pensa o seguinte, é um pool de benefícios que cada pessoa, às vezes, ele se encaixa em uma fatia desse pool. Tem pessoas que, caraca, bicho, os caras vão ter time comercial ali atendendo para mim, né? Um time comercial com SDR, prospecção de base, ativo, agendando reunião, me entregando a reunião agendada. Puta! Tem gente que vai falar, caraca, bicho, os caras vão ter o produto elaborado para mim prontinho para eu entregar no mercado. Tem gente que vai falar, caraca, eu não preciso qualificar meu time tecnicamente, porque imagina, se o cara tem quatro analistas, três analistas, aí ele tem que qualificar esses caras para atender a solução Fortinet, Cisco, AWS, o que seja, para que o cara consiga atender o produto. Só que o tempo que ele precisaria se dedicar para que isso aconteça, né, Diagão? Seria super desafiador, né? Então a gente elenca, né? Cada um cabe esse pacote e que faz mais sentido para o cara, né? É insano, né, cara? Porque são várias caixinhas, né? Tem a caixinha do administrativo, a caixinha do financeiro, a caixinha do desenvolvimento de produto, tem a caixinha da venda, de prospecção, todo um processo de venda que é exaustivo mesmo, né, cara? De ir lá, buscar, fazer a reunião, qualificar, ver qual é o mercado. Então são várias caixinhas, a gente tem que olhar ali e desenvolver essas caixinhas para ajudar o consultor. Então assim, cara, o meu dia, eu acordo para servir os consultores e durmo, cara, pensando como é que eu vou servir melhor amanhã. É verdade, isso aí, estamos juntos. Então, cara, essa é a nossa missão lá dentro da Hack 1 e na velocidade que o cara pede, cara. Então, aí você vê que é desafiador, hein, cara? Aquele acabou de falar que gosta de velocidade, né? E isso a gente vê na ponta o resultado, né? Então por isso que é legal ouvir você falando aqui, outros consultores vão passar por aqui, vocês vão ter essa experiência. E é só o começo, né, Léo? Só o começo, cara. Está no comecinho. Estamos só dando uma cosquinha, cara. Cara, a porta do foguete está aberta, né? Está aberta, mas está ligado o motor. É, então. Só subir agora, cara. Show, cara. Muito top. Deixa eu fazer um corte aqui rapidinho que eu esqueci de trazer no começo desse podcast, que nós estamos nesse mês de outubro inteiro trazendo para vocês a oportunidade de você ganhar um dos livros da editora Hack 1, tá? Esses livros estão sempre nos acompanhando aqui no podcast, a editora Hack 1 é um dos braços da Hack 1, né? O grupo Hack 1, ele tem a editora, a Hack 1 Educação e também o nosso projeto de consultor franqueado. E você pode ganhar esse livro aí na sua casa, tá? Como que funciona? Durante outubro inteiro, eu estou passando aqui nos episódios uma palavra-chave. Você tem que comentar no vídeo do YouTube, você está escutando pelo Spotify, você vai no YouTube, você tem que comentar no vídeo do YouTube a palavra-chave. Você pode comentar quantas vezes você quiser. E aí, no podcast de novembro, o primeiro podcast, nós vamos fazer o sorteio de quem preencheu as três palavras-chave, então acertou as três palavras dos episódios de outubro. E se você comentar mais vezes, tem mais chances de ganhar, tá? E eu vou passar a palavra-chave de hoje já aqui para vocês, tá? A palavra-chave de hoje é Hack 1 Consultoria. Só comentar Hack 1 Consultoria. Pode comentar uma, duas, dez, cinquenta vezes no vídeo do YouTube que você tem mais chance de ganhar. Hack 1 Consultoria. Beleza? Léo, conta para a gente como que é o mercado lá na sua regional, cara. Cara, lá na minha região, região de Campinas, ali em Dayatuba, né? É um polo industrial muito grande. Então, no distrito industrial mesmo, que só tem pequena e média empresa nesse distrito industrial, tem mais de 900 CNPJ. Ai, papai! Ativos. Mais de 900 CNPJs. Haja panfleta, hein, cara. Haja panfleta, cara. Coisa, cara. Caramba! Cara, é uma região que está perto de aeroporto ali, uma hora de São Paulo, é uma região que as empresas querem estar, né? Então, ali, cara, tem muita oportunidade, muita pequena e média empresa, igual eu falei, e querendo muito as nossas soluções, que a gente apresenta aqui na Hack 1 Consultores. Que legal, cara. E tem uma novidade aí também, que eu já vou contar pra vocês aqui, vocês vão saber em primeira mão. E quando for o Wards Podcast, essa novidade já vai estar sendo implementada, né? Que ela começa... É, começa na segunda quinzena de outubro. Que o time de marketing da Hack 1, agora, ele vai assessorar também os consultores franqueados. Então, qual que é a estratégia disso? É a gente prover pra vocês toda essa estrutura do panfleto, mas o panfleto digital, né? Pra que você consiga alavancar na sua região, que a gente percebe o seguinte, cara. Na regional, você pegar uma regional lá de Campinas, por exemplo, em Dayatuba, você vai perceber que você já tem pessoas lá que te acompanham no Instagram, né? Que conhecem um pouquinho da sua jornada. Só que fazer essa parte digital é desafiadora, cara. A gente tem um time robusto ali na Hack 1 pra poder fazer essa parte digital. E a gente já entendeu que o consultor precisa dessa força. Então, nós preparamos ali, né? Uma estrutura pra que vocês agora, com mais um benefício, né? E o legal é que todas as coisas que a gente traz, essas coisas não tem custo, cara. Eu acho muito doido isso, né? É um projeto de sociedade mesmo, né? Exatamente, cara. Que leva pra vocês agora uma estrutura de mídia digital também, pra você poder trabalhar na sua regional. Então, só aguardar aí. Essa daqui é quentinha, hein? Eu queria cascatear isso daí, cara, essa novidade. Porque quando você tava lá sentado e falou, pô, cara, isso aí vai... Você já falou que foi a questão das tecnologias, né? De todo esse arrasto de conhecimento que a gente já tem na comunidade e tudo mais. E linkado com soluções. Depois você entrou no projeto e virou um consultor franqueado ali nosso e tal. Qual foi a... superou, atendeu suas expectativas e teve coisas a mais ali que você viu, cara? Como agora uma questão dessa do estrutura de marketing. O que que é isso? Na hora que você olhou, falou, pô, fala aí, cara. O que que... Despertou ali, uau. Despertou, falou, cara, tem mais aí, tem menos. O legal do projeto é que ele foi evoluindo, né? A gente começou aqui e agora tá aqui. A gente foi evoluindo juntos, cara. Então, quando a gente começou, a gente teve todo o preparatório de todas as soluções, né? Do... Do nosso... Do nossos produtos. Cara, só pelo conhecimento já bastava pra mim. A gente escuta muito isso, né, cara? Cara, só pelo conhecimento. E aí, eu não vendesse nada. Só tudo que tava junto, valeu. E isso é um desafio pra gente, porque a gente falou, não, cara, agora só tá começando. Você não tem que agora... Não, não, agora já... Porque é tão bom, ué, cara. Ó, ó, você pagou lá uma taxa de associação, né? Na hora que você foi ativar a sua franquia. Isso. Foi caro ou foi barato pelo que você já recebeu hoje? E se parasse aqui? Cara, se tivesse que fazer três vezes mais aquele valor, eu colocava. Porque foi muito barato. Bizarro, né, cara? Bizarro, cara. Todos os dias ali, a gente tava colhendo conteúdo, pegando experiência com o pessoal, muita gente boa. Então, isso aí não tem preço, cara. Sinistro, né? Não tem preço, não tem preço. Eu acho que se o cara fizer um, meu, uma... Lá, todos os consultores franquiais, eles podem sair com o título de MBA, né? Exato. Mas se o cara fizesse, bicho, sei lá, acho que quatro anos de uma universidade... Olha, é que eu sou suspeito de falar, mas eu não acho que sairia com essa formação, cara. Não sairia, não sairia. O que a gente aprendeu ali foi quatro, cinco meses de homologação? De qualificação. Qualificação, né? É. Cara, é uma faculdade. É uma faculdade de cinco anos aí. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Muita experiência, porque a gente pegou o que o cliente precisa ali, cara. O mercado de trabalho tá precisando, entendeu? Não foi... A gente focou naquilo, né? Total. E teve sessões de marketing também, né? A gente pegou lá, cara. A gente teve uma semana de marketing ali. Foi brutal, né? Só gente fera, cara. E esse DNA, né, cara, que o Lucas fala muito, né? O skin the game, é, cara, é aquele cara que vai fazer uma aula de negócio e é o cara que faz negócio. Exatamente. Não é o PPT, a escola, business school, XPTO, que o cara puxa o livro lá de Karl Marx, sei lá, cara. Vai lá atrás. O cara nunca vendeu uma bala, né? Exato. Então, cara, porque eu sempre falo que pra mim, né, sem... Cada um tem sua opinião, a melhor profissão de todas, a maior, a mais complexa, é vendas, é o vendedor. Eu pago um pau por um cara bom de negócio. E, cara, difícil você achar. Falar, ó, vou fazer então um curso pra ficar bom nisso. Difícil, cara. É skin the game, cara. É, tem que pular na piscina, bicho, né? Exatamente. Então, esse programa realmente é bem legal. A gente vem melhorando, hein, cara? Vem melhorando, cara. Agora vai vir o... A fase 2.0, cara. O V2 vai começar aí, em novembro, instala o V2, né? É, vai precisar de bastante mão de obra, né, cara? Bastante gente. Então, quem já tá aí de olho nas redes aí, já vai se programando pro ano que vem aí, né, cara? Eu queria falar um pouquinho sobre a Master franquia do Léo, cara, né? Que a gente acabou de instalar a Master, né? Exatamente. E aí, só pra dar... Eu vou contestar... Não, eu não vou falar muito, não. Eu vou só dar uma pincelada, Thiago. Senão eu vou estragar a surpresa, né? Mas a gente tem esse programa de acompanhamento. Além de ter um acompanhamento próximo da matriz, a gente também separa os consultores por unidades e regionais, né? E baseado na regional, ele pode estar próximo de uma pessoa como o Léo, que já construiu uma jornada até aqui, né? E isso, cara... Pô, e nossa área também... Eu queria ter isso, hein, cara? Nossa, eu queria ter isso. A nossa área, a gente demora tanto pra reconhecer as coisas boas, sabe? Quando a gente tá começando, né? E o cara, às vezes, não percebe. Mas é aquilo, quando você sai do outro lado, é o seu sentimento hoje, né? Você sai do outro lado e você fala, caraca, bicho, se pudesse voltar no tempo... Imagina o Léo lá dos seus 18 anos tivesse tido isso. Caraca, meu Deus do céu! Exatamente, cara. Seria bizarro, né? Muito bom, muito bom. Mas, Thiagão, fala pra mim, como que tá essa estrutura pra quem já vem de uma posição como o Léo que já tem uma empresa? O cara fala, mano, já tem uma empresa, eu já vendo aqui, né? Do meu jeito. E a gente sabe, ainda trazendo aquele pacote, né? Do que que engloba a nossa estrutura ali. O cara já tem uma empresa. É benefício ou não, né? O Léo é suspeito falar, né? Mas é benefício pro cara fazer parte disso, né? O que ajuda ele real ali na veia, assim, na frente, né? Eu vou até pegar aqui o ponto que a gente tava falando das caixinhas, né? Citei algumas, mas são várias e elas vão mudando ao longo do tempo, essas caixinhas, né? Então, você citou muito bem a área de marketing, cara. Marketing ali na veia, marketing digital. Então, o empreendedor, ele... Na nossa área, mas isso também pra outras, enfim. Ele já rompe essa parte do... Da visão, da coragem, né? Tudo isso que o Léo comentou aqui. Ele já rompeu isso e ele já tá rodando. Ele já viu como que a máquina funciona. Ele tem que se estabelecer na competência. De novo, quem não tem competência não se estabelece. Então, é desafiador dia a dia. É dia a dia, né, cara? Você tem que falar, pô, e agora? Olha, que solução que é, que estratégia de marketing que eu vou fazer. Cara, esse produto novo pra esse novo segmento aqui que eu só vendia no varejo. Agora, cara, eu quero expandir pra indústria. Então, tem toda uma parte complexa ali que, cara, quanto mais ajuda, melhor. Assim como o Léo deu o exemplo que brilhou os olhos dele a questão de alavancagem em soluções, existem outras caixinhas que você que tá ali empreendendo, né? Falando pro cara que tem já o negócio dele rodando e olha como uma oportunidade de ter alguém perto dele e participar de uma comunidade de outros empreendedores da área que estão fazendo coisas semelhantes e tendo resultado é aprender com as outras pessoas. É o que eu sempre falo, né, cara? O cara inteligente, ele aprende errando. O que é sábio mesmo, ele cola naquele que já errou, aprendeu e aprende com ele, cara. Então, é isso que a gente também propõe, cara. Então, eu falo, eu queria ter. Porque eu já errei bastante, já quebrei várias vezes também. E, cara, aprendi muito, é o que vocês falaram. Não tem faculdade que ensina isso pra gente, cara. Não tem. Não tem business school nenhum. E é essa comunidade de consultores que a gente cria que é o grande valor, né? Tem aquele consultor no estágio ali disruptivo dele. Cara, já entendi que o meu... Eu quero jogar esse jogo. Eu não quero estar simplesmente ali configurando, dando suporte, fazendo aquele trabalho que é muito legal, é necessário, é fundamental. Mas o cara quer expandir, quer aprender novas habilidades. Como também aquele que está no estágio de ir rompendo barreiras mais acima. Então, o nosso desafio é o que a gente chama, somos sócios, né? Isso que é palavra muito bem acertada, porque as decisões também... Falando aqui, Léo é uma master, chamando os porta-vozes aí, né? Da galera, o master, pra gente tomar decisão junto. Faz parte do board. Total. E esse lance de comunidade que você está falando, eu já queria até trazer pro Léo ali. Como que você vê isso, né? Que você falou que lá no Next, você sentou lá perto do Marcelo, do Paulo, que eventualmente também se tornaram consultores, né? Da Hack One. Como que você vê essa rede sendo criada, saca? Tipo, o benefício real ali, pro cara que está... O empresário que está ali do outro lado da mesa, que está escutando aqui o podcast hoje, ou o analista de infraestrutura que está pensando em se tornar um consultor franqueado Hack One, Qual que é o benefício que você enxerga disso daí, cara? Cara, o benefício aprendizado que você vai ter, né? Igual lá na região de Campinas. A demanda vai aumentar bastante. E aí com isso a gente vai precisar de mão de obra, né? Bastante consultores aí. E, cara, você vai ter um benefício de estar ali junto com a comunidade. Muito conhecimento da comunidade que tem. Você vai ter o suporte da nave mãe, da Hack One. De todas as soluções também. E, cara, é bom demais, cara. É bom demais. Vai ser top. Ano que vem promete. Show de bola, cara. Galerinha, a gente já tem que chegar aqui, ó, pro final do nosso episódio, cara. O tempo voou hoje, hein, meu? Você é doido. A resenha é boa, cara. Sei que tem muito pra gente falar ainda. Sei que, cara, tem muita história pra poder contar. De novo, a palavra-chave desse episódio de Hack One Consultoria. Deixa lá no YouTube, no comentário desse episódio, pra você, em novembro, poder participar ali do sorteio de ganhar um dos livros da Hack One que a gente vai mandar na sua casa. O Léo tem muita história pra poder contar, dividir com vocês. Se você quer encontrar o Léo, vai lá no Hack One Next, dia 23 do 11, nosso evento presencial, se ainda tiver em graça. Eu acho que tá esgotado. Mas, cara, procura aí no site da Hack One que você vai encontrar. E, galera, tô muito feliz aí de poder ver seus resultados acontecendo. Léo, tenho certeza que a gente vai, cara, desbravar muito ainda esse mundo de PMEs, entregando solução de ponta e fazendo esse negócio acontecer cada vez mais. Isso aí, brigadão, hein? Brigadão pela oportunidade. Tamo junto, cara. Brigadão. É isso. Bora pra completar. Valeu. Vamos pra frente. Abraço.